Eita, mas não faz sucesso, viu? Alô, parceiro, saia o muniz Esqui Vem na pegada e eu vou cair Arrume suas malas que eu vim pra tirar você de vez aqui Pode vestir as roupas que a partir de hoje eu vou lhe assumir A minha família vai me desagrar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou virar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou virar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume suas malas que eu vim pra tirar você de vez aqui Pode vestir as roupas que a partir de hoje eu vou lhe assumir A minha família vai me desagrar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou virar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou virar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou virar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Tchau, tchau. Tchau, tchau.